Fala galera, firmeza, chapacas aqui trazer mais vídeo, bom galera, estamos aqui com mais um episódio de vida real E pô cara, ainda não melhorei do meu resfriado né véio, tô grito palado pra caralho E se liga véio, infelizmente né, pra quem assistiu o episódio anterior viu que eu tomei a multa aqui no cruze Levei duas multas né, uma porque não tinha um banquinho pras crianças que tava aqui atrás E outra porque não tava legalizado, carro rebaixado, eu achei que tava, mas não tava mano E muita gente acha que eu tô com muito dinheiro, mas eu não tenho quase nada véio Aquele policial levou tudo né mano, pra poder deixar minha ficha limpa E agora eu tô sem dinheiro pra poder pagar essa multa mano Eu vou precisar até trocar de oficina cara, vou ter que comprar uma outra oficina lá Vender essa aqui, pegar uma mais de boa, mais baratinha Pra eu conseguir conquistar uma casa véio, que eu tô precisando agora comprar uma casa né mano Porque não tem não de morar com chapinha né, naquela casa que eu moro, se morar de bagulho é uma imundiça Não tem nem quarto pra ele Mas vamos fazer aqui o que interessa mano, se liga Pra quem viu aí no episódio anterior, a gente tava mexendo nesse Honda Fit Né, tava o cara que trouxe aqui né, que eu não cheguei a filmar ele Só que ele disse que tava falhando, aquilo acelerava mano O Roxy trocou as velas, trocou os cabos de vela, mexeu na bateria e verificou a litragem do óleo né mano Tá tudo no esquema, só que o problema mesmo era as velas Se liga, eu vou entrar aqui, eu vou acelerar, vocês vão ver que o bagulho não vai falhar mais mano Saca só Ó, se pode acelerar O carro não falha mais, tá no esquema ó Tá monstro Hoje o Roxy não veio trampar né mano Ele pediu mais uma folguinha lá E como sou gente boa, deixei ele dar uma curtida lá Hoje eu trouxe aqui o outro mecânico E aí parça, suave mano? É, suave Então galera, tô esperando o LP chegar aqui mano Porque a gente ficou de sair pra dar uma procurada numa casa né Uma casa ou um apartamento É, torcei pra eu encontrar com preço justo né mano E pô mano, esse Honda Fit aqui, vou ver se eu entregue ele amanhã Vou ligar pro cara hoje de noite E pedir, ixi, quem tá buzinando? Ixi, olha o LP com o civicão dele aí É o, é o parça meu É o, eu vou ligar pro, pro dono daquele Honda Fit pra poder entregar pra ele amanhã E aí LP, suave parça Beleza irmão Caralho, esse civic tá monstro hein mano Cê é louco Não, velho, eu vim te chamar pra não exerir a casa do cara Só que eu não posso sair do carro não mano Deu probleminha ali na oficina cara Vixe O que que, o que que você tá fazendo de cueca mano É não, é porque eu já saí aqui Não zoou não porra Ixi Peraí, peraí Eu tava fazendo um serviço, sabe Aí caiu um racha e óleo na minha calça mano É, sei, sei Eu tirei, lavei e botei lá no varal Eu achei que você tava caboluda Eu achei que você tava caboluda Mano, eu tô achando que você tava caboluda E aí você perdeu o horário Você teve que vir aqui mano Entra aí galera, o que vocês acham mano Vocês não acham que ele tava caboluda mano Eu parei ali no trânsito e as pessoas de moto paravam do meu lado e ficavam tudo olhando Mano, tá bem velho, você de cueca porra Mano, vamos fazer o seguinte parça, deixa o seu cívico aqui nesse cantinho aqui mano Eu nem vou poder sair com o Cruze porque tem que fazer os documentos dele Galera, vocês tem noção velho, eles prenderam o documento Eles falou que não ia prender, mas prendeu sim velho E aí o Cruze não pode prender o carro Vocês viram que eu discuti com eles ontem né mano Não pode prender o carro, mas pode prender o documento Aí eu vou ter que deixar o carro original pra poder buscar o documento Só que eu não quero deixar esse Cruze alto não A Elipina vai ter que ir caçar ver velho É o único jeito mano Mas tu não tem nem a calça aí não que ela vai me emprestar Eu vou ter que ir assim mesmo, é o jeito né Mano, lá no quartinho tem uma calça lá meio zoadinha Mas tem velho Ah mano, ainda bem cara, eu ia ter vergonha de sair até do carro Eu ainda acho que você tava caboluda parça Você não me engana não, filho Posso mostrar aqui minhas nádegas né mano, não pode não Aí rapaziada, Civic novo aí do LP pra quem não conhece mano Ele pegou faz pouco tempo O bagulho tá monstro E sabe de quem que era esse Civic galera? Era do Três Perna mano Era do Três Perna, era rosa mano Ele foi lá e pintou de grafite Ficou chave mano Me encanta o monstro Tá monstro né mano Tá, tá Nas antigas, essa maldade quando eu ganhava muito bem velho Eu tinha desse daqui ó Nossa, era um carro muito gostoso velho Só que aí as coisas começaram a apertar Tá ligado? Eu tinha que passar pra frente Tem som, tem som? Tem, tem som, tá lotado Ô LP, cadê você fi? Tá aqui mano, só tem umas calças red by tola ali Vamos vestir uma Sabe de quem que é essa calça aí velho? Sabe de quem que é essa calça? Tem essa porra Mas aí é do Rox mano Ele tava utilizando ela Caralho Mas aí, vamos lá Ô LP, você viu aquele Honda Fit que o cara trouxe aqui mano? Dá uma olhadinha Eu acho que aquele carro combinaria com a Lara hein mano Ao invés dela ficar utilizando Jetta mano Nossa cara, é mesmo hein Depois eu vou dar uma olhada aí com o dono dele né Não, eu acho que esse cara aqui não vai vender não mano Eu acho que esse aqui não vende não Mas quando ele vende, eu pego o telefone É, pode falar Eu peço, eu peço sim É porque esse carro aqui, você tem noção Ele comprou faz o que? Acho que umas duas semanas velho Só que ele comprou e o carro tava falhando né Aí ele já trouxe aqui pra A oficina pra dar uma geral Tô entendendo Mas ela tava tudo bem Vamos lá olhar a casa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos de salveiro parça Vamos que já tá ficando ali na noite né É foda velho Vamos torcer pra não ter polícia para nós né Porque eu quero estralar o som do seu salveiro mano Na moral E aí, tu vai vender esse salveiro Ou tu vai ficar com ela Porque tem um sentimento especial por ela Não mano Eu tava pensando em vender cara Mas a galera lá do Do canal fala pra não vender mano É porque esse aqui é salveiro da boludo né cara Esse aqui não pode vender né mano O LP, será que o cara Ele faz rolo mano Tipo ele pega aquela casa que eu moro agora E meio que troca né Pra diminuir um pouquinho a taxa de preço Da nova casa Não, de repente né Faz a proposta Se colar né É, vamos ver né Vou perguntar pra ele Porque assim LP Eu vou ter que trocar de oficina mano Pra eu comprar essa nova casa Eu vou ter que trocar de oficina Porque eu tô sem dinheiro nenhum mano Não sobrou nada velho Aí é foda Essa oficina ali é muito grande cara É, ela é muito grande cara É muito grande mesmo Pode pegar uma menor Vou ver se eu procuro Uma outra oficina menor né Primeiro eu vou investir nessa casa aí né Vou dar outra casa em troca Já adicionar mais um dinheiro E a noite que eu tiver com ela Já vou vender essa oficina Mas se souber de alguém que queira comprar Já me avisa mano De repente a gente encontra Eu vou anunciar ela aí Pra uns amigos meus De repente eles Esse bairro aqui A casa não pode ser muito cara não velho Que também não é Um bairro muito bom não É, esse bairro aqui é mais suave né mano Esse bairro aqui É meio ruim né Deixa eu ver qual casa que é Tem garagem né A casa Eu acho que tem garagem Tem, tem Essa aqui ó Aí sim meu Já entra até na garagem de tudo Sim ó Ó que da hora a garagem né mano Eu nem vou colocar lá né Porque é uma casa da minha É grande mano Cabe dois carros pô Não, eu acho que dentro da garagem Cabe um só mano Só que aqui nesse espaço Que a gente tá Cabe dois ó Dois até três né Esse espaço aqui ó Opa boa tarde Opa Eu sou o Chapax Que trocou uma ideia com você no celular Hoje de manhãzinha Que eu queria ver essa casa aqui Ah tá certo Você poderia me mostrar ela Beleza Lá por dentro Opa vamos lá Vamos lá Vamos lá LP Opa e aí mano Beleza Só seguir aí ó A casa já é mobiliada senhor É sim sim Falei Chapax Melhor ainda hein Aqui tem esse corredor aqui Aí tem um O primeiro quarto aqui né Deixa eu ver esse quarto aqui Pra criança Que tem videogame aqui Vou deixar tudo mano Não quero nada Entendeu Aí LP ó Tá certinho pro chapinha mano Tô vendo mano Isso é louco Da hora mano Beleza Qual que é o outro quarto O que que tem mais Aqui tem um banheiro aqui mano Deixa eu ver esse banheiro Como que é Vixe Banheiro rosa mano Olha aí Aí tu pinta mano Se tu quiser eu Então deixa assim mesmo É acho que sei lá velho Eu não me incomodo não velho Não dá nada É não sei Olha o bonitão aqui ó Que lindão Cê é louco Feioso desse Feioso que feio Feio é você Olha essa cara de velho E aqui tem o quarto do casal né Não sei se você tem esposo aí Não eu sou sozinho mano Só tem meu filho mesmo Aí aqui é que o lado Traz uma boluda aí Eu acho que é Pax Que boludo que é LP Sai fora mano Mas esse quarto aqui Tá bem organizadinho mano Olha aí ó Da hora velho bonito Esse esquadro vai deixar também Esse esquadro aqui Sim vou deixar tudo mano Tudo Tudo que você ver na casa Vai ficar aí pra você mano Beleza Pax Deixa eu ver aqui Que que tem mais aí Mostra pra nós aí Da hora velho Aqui tem a Onde você coloca A barrança né Guarda as tuas breguestas aí De oficina aí ó Vou guardar outras coisas aqui Mano Porra A gente tem essa bicicleta aqui Dá pra montar ela depois Vai dar uma hora Aqui ó Aqui tem a cozinha né Não é tão grande assim Mas É maior que a que eu Na verdade acho que na minha casa Nem tinha cozinha né LP Eu tinha que ficar comprando Uma armita lá mano É a casa da casa né Mas ali é um E aqui é um É um kifo né mano Uma mesa aqui Aqui é a sala de estar né E aqui é a sala Não aqui é a sala de jantar né E aqui é a sala de estar Ó da hora hein velho Só a TV que tá meio Ultrapassado né LP Mas tá de boa mano Ah depois tu pega uma de LED pô Depois eu coloco uma de mais brabo aí velho Nossa da hora É tem uma infiltração aqui em cima né LP Olha aqui ó Ah mas tu tem que consertar né Não é suave Pô mas se for pra comparar com aquela casa Que eu moro hoje velho Vixe esse daqui tá de 10 a 0 truta E aqui fora tem alguma coisa aqui mais na casa Deixa eu ver aqui Chapax Dá uma olhadinha aí que eu vou Ah tem Chapax tem um Tem um jardim aí né mano Olha que da hora Uma árvore Um jardimzinho aqui Pô tá acertado ali pra trás E a garagem lá né A garagem né É o que eu gostei foi dessa garagem Porque a garagem fica lá no fundo E se eu quiser trazer mais carro aqui da oficina Eu posso deixar nesse espaço aqui da frente ó Tem sim Ah tem um espacinho aqui atrás também Chapax Tem? Deixa eu ver E aí é pra colocar cachorro Essas coisas assim É Ó que firmeza Fazem até um churrasquinho Ixi tem Vai falar que é uma churrasquinha isso aqui LP Deixa eu ver Eee Tá aqui Não é mano Vai fazer um churrasquinho aqui pra curtir mano Se liga Olha aqui É louco ó Final de semana nós traz umas Boludas Traz umas cervejas Que boluda Você só pensa em boluda hein mano Porra Vamo lá Nossa LP Olha que da hora parça Aqui atrás tem logo o Lava Jato mano Nossa mano É Tem um Lava Jato aí É o Lava Jato e o posto ali né De combustível acho Sim Acho que é mano Sei lá Da hora Não tem posto O posto não tem não Não tem posto É só o Lava Jato mesmo Que da hora mano E tem uma lojinha ali do outro lado da rua né Caraca LP Olha é um bom lugar mano Muito da hora Mas aí Mas aí Vamos até que tu vai comprar a casa Chapaxilha de disse o cara Não Ainda não falou não Quanto você vai querer nessa casa aqui Mano 100 mil mano 100 mil Aquela que eu tô morando lá LP vale quanto Uns 50 né 60 Sei lá mano Aquela lá não vale nem 10 Porra Aquele muquifo ali Você é louco mano Acho que vale não Acho que deve estar valendo uns 30 Olha é o seguinte Eu tenho uma casa lá Que fica lá no bairro dos Pau no Cu E Ah sim Queria saber se você consegue pegar ela Tá ligado Pra poder diminuir um pouquinho O valor dessa aqui Ela tá no valor de 30 mil mano Treia como Ah com certeza Pego sim mano Sim mano Aí vai ficar O valor dessa aqui Vai ficar 70 Né Fica 70 Beleza mano Ó Vamos fazer o seguinte então Me dá O número de sua conta aí Que eu tô com o dinheiro lá Na maleta Eu já faço o depósito Hoje mesmo Tá bom Vamos aqui ó Valeu cara Obrigado aí Olha o LP já Vamos descer lá no banco Será que tá aberto Que tá Tá noitecendo Vamos lá Vamos lá então Rapidão Ah mas já tá feia noite hein cara Mas vamos ver Vamos ver Ó eu vou fazer então O depósito hoje mesmo Vou correr lá pro banco E amanhã eu venho aqui Pegar a chave Beleza Tá beleza Valeu hein cara Valeu mesmo Vamos LP Agiliza aí Nossa mano Tô precisando da garagem Pra deixar o meu jeep Pra deixar ele aqui ó É pode deixar aqui LP Sem problema mano Vamos lá Entra aí mano Que ainda tá atrasado Vai ter que ir lá pro banco Vai Fion Corre porra Vai lá Vai lá Tava vendo ali uma coisa Caraca mano Já tô batendo um cara aí Vai lá Pode que ir Coloca ali no GPS do seu celular mano Que esse Saberam não tem GPS Beleza Tem um banco aqui perto Ali na frente Naquela rua ali do Do Zé Zé Priquito Do Zé Priquito Ah tá Tô legal qual que é mano Ó tá verde Esse cara não anda É ali É quase cruzamento com a Varginha Ah sei onde é Pode ir pra É pertinho Não é tão longe não É pertinho mano Fazer o depósito lá Ah mano Curti aquela casa hein Véi Ficar atrás da casa Tem um lava jato Suave né Tranquilo né mano Só que vai ter O bairro ali parece que não é muito ruim não né Não não é muito ruim não É Assim é um pouquinho né mano É de gangue né O bairro cara Mas aí mano Vai ficar um pouquinho ruim né Porque vai ficar um pouco distante né Da oficina Como que eu vou trocar de oficina Essa daqui é perto dessa casa Mas a outra oficina que eu quero pegar Tá um pouco mais longe né mano Então vai ser uma caminhadinha É mesmo É verdade sim Mas Fazer o que né mano Qualquer coisa eu compro uma motinha né mano Pra fazer esse score aí Vou ligar mano Já tá aqui né Vou aumentar um pouquinho pra você escutar melhor Aumenta aí Agora abaixa um pouquinho Véi Abaixa mais Deixa bem baixinho Não vai ficar estralando Agora você vai ficar surdo Não baixinho pô Deixei baixinho agora Não tá baixinho Não bota outra música Essa daí é ruim Essa daí também é ruim Essa daí também é ruim Essa daí também é ruim Bota outra E agora Ficou bom? Ficou bom Olha Beleza mano Você não sabe escolher música também Parça Você é louco Ah mano Esse semáforo aqui Ninguém tá olhando Eu vou passar voado Já tava pra anoitecer E o banco vai fechar Caralho mano Tô chegando aí Já o banco Na frente aí Você dá pra passar A galera fala pra eu não Não ficar passando vermelho Mas eu tenho que passar Galera Esse semáforo demora muito É mano Eu vou parar aqui Espera eu aqui LP Que eu vou lá Fazer o depósito Rapidão Pode ir Já era Vai 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 Ufa ainda tá aberto cara Ufa ainda Bem que deu tempo O banco fechou agora galera Esse cara acabou de fechar ali a porta Ah LP Deu certo mano Agora amanhã eu desço lá Pra pegar a chave com o cara Pega o som de novo aí mano Ah não não mano Deixa eu desligar Porque eu tô com dor no ouvido Pô Bota outro pendrive Isso é muito ruim Bota outra música legal Não não Eu queria Não não Suave suave mano Suave Eu tô com medo da potência queimar Deixa eu desligar mesmo Ah beleza então Então galera É isso aí mano Finalizamos o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Estamos na correria Pra conseguir uma casa nova né mano Se der tudo certo Vamos pegar uma casa nova aí E vou ter que ser obrigado A trocar de oficina também né velho Porque a oficina é muito grande E não serve pra mim Eu preciso de uma oficina um pouquinho menor Então se vocês gostaram Daquele like Se inscrevam no canal Se vocês não é inscrito E não se esqueçam de Visitar a parceria aí né mano Que é o LP Biel, Hilário De todo mundo que tá participando aí Da série né mano Tá aqui na descrição O canal deles Visita lá Se inscreve no canal deles Fortalece E é isso aí Dá um salve aí galera Salve aí rapaziada É isso aí mano Tamo junto Tamo junto velho Forte abraço vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei